Existem algumas formas bem legais de você passar os riscos para os seus tecidos, não importando o tecido que você está usando. E temos os carbonos amarelo, vermelho, preto. Ao longo de todos esses anos que eu faço pintura, e eu já iniciei minhas pinturas lá atrás, há mais de 30 anos, aonde que eu iniciei usando depois o carbono amarelo. Então, por que que eu não deixei mais o carbono amarelo? Porque ele não borra, o risco fica clarinho, se você achar que está muito claro, você passa um lápis por cima. Você não vai ter a dificuldade, aquilo não vai te atrapalhar em cor nenhuma, no branco, em qualquer cor clarinha que você precisa usar na sua pintura, ele não vai te atrapalhar, você não precisa forçar a tinta para tirar aquele risco. O carbono preto, o carbono vermelho, muitas vezes já vai borrar um pouco, você vai ter que usar umas cores mais fortes para esconder, e o carbono amarelo não. O carbono amarelo, ele fica suave em qualquer risco que você for tirar. Se você quer um risco mais forte, você aperta mais. Aí não tem problema. Também vai ser fácil de você tirar e ficar uma pintura bem legal, um risco bem jóia. Então, vamos lá.